Ponte Nova, Bahia e Atlético Paranaense, Eder bate falta da intermediária, a bola desvia na barreira e entra, 1 a 0 o Atlético, Luiz Henrique sofre pênalti do zagueiro ao seu, veja ele driba pra lá, pra cá e tal e uma... É isso aí, pênalti, não tem dúvida. E aí o Claudio Adão, veterano, vai lá, estreia no Bahia hoje, bate e fatura, final Bahia 1, Atlético Paranaense 1.